E o programa A Forma continua direto aqui da Casa Cor Ribeirão Preto 2018 no quadro da Cialuz e Illuminato Design. E agora nós estamos no banheiro do adolescente ambiente dos arquitetos. Walter Félix, Rosângela Oliveira e Isabel Mainar. Baltinho, conta pra gente então sobre o banheiro do adolescente. Fabinho, a nossa ideia principal foi um ambiente contemporâneo, atual, sem excessos, utilizando todos os materiais, são lançamentos no mercado. A ideia da Casa Cor é novidades, são projetos arrojados, novidades para o público estar conhecendo, visualizando. Então a ideia foi essa, um ambiente de linhas retas, limpo, com o uso de poucos materiais e tentando aumentar o tamanho. Como é um banheiro, um espaço pequeno, então a nossa ideia foi criar volumes, a verticalidade do espaço para tentar colocar o ambiente de uma forma maior do que ele realmente representa. E grande parceria e produtos Cialuz e Illuminato Design aqui no banheiro do adolescente. É, então, o que está dando grande efeito do ambiente é a iluminação. Uma luz amena, utilizando réguas de LED no teto, também uma arandela diferenciada, que era de parede, nós colocamos no teto, que deu um efeito todo especial no ambiente. É isso aí, esse é o banheiro do adolescente direto da Casa Cor Ribeirão Preto 2018, aqui no quadro da Cialuz Illuminato Design. E continuando o nosso quadro da Cialuz Illuminato Design aqui no Programa Forma, nós continuamos na Casa Cor Ribeirão Preto, agora no quarto da criança, dos profissionais arquitetos Pedro Conde e Mariana Etten, do escritório Parprojetos. Então, conta para a gente, Mariana, sobre o quarto da criança. Bom, o quarto da criança a gente tentou fazer um ambiente neutro, sem muitos objetos infantis, mas que fosse principalmente lúdico. A Cialuz fez toda a iluminação técnica, que dá esse aconchego, dá esse conforto ao espaço e a gente ficou super feliz. E agora eu converso com o Adriano Henrique, da Cialuz Illuminato Design, fornecedor oficial da Casa Cor Ribeirão Preto 2018. Adriano, parabéns pela grande participação da Cialuz aqui na Casa Cor Ribeirão Preto e a Cialuz, lógico, não poderia ficar de fora e presente em vários ambientes com grandes profissionais. É isso aí, Fabinho, a gente agradece, nós agradecemos a parceria dos profissionais que contaram com o apoio nosso, ajudando a diferenciar o ambiente com a iluminação. Porque a iluminação, ela tanto pode valorizar, quanto estragar qualquer projeto. E aqui a gente tentou auxiliar no máximo com recursos técnicos, para que os ambientes acabem ficando mais luxuosos, glamurosos e bonitos, elegantes. Grandes lançamentos que em breve também o pessoal encontrará no novo showroom Cialuz Illuminato Design na loja aqui de Ribeirão Preto, Presidente Vargas 407. Vamos continuar falando aqui da Casa Cor, Adriano. Nós estamos aqui no ambiente do arquiteto Antônio Betarello, que é a nossa adega também com a grande participação da Cialuz Illuminato Design, tanto no projeto Luminoter como também todas as peças. Tem aqui as luzes de filamento também, um enorme sucesso cada vez mais crescente. Parabéns ao Betarello com a grande parceria da Cialuz. Tem também um outro ambiente com a participação que é o Estúdio do Jovem, na verdade, que é um ambiente muito bacana, da G. Carolo, da Mariana Biff e do Paulo Carvalho, também parceiro Cialuz. É isso aí, Fabinho. A gente tem bastante ambientes aqui e o que a gente tentou ao máximo foi auxiliar o arquiteto para que ele desenvolva uma iluminação aconchegante e que valorize o ambiente dele. Foi o que aconteceu em todos os ambientes que a Cialuz participou. Em toda a elegância e sofisticação do mercado de iluminação, você encontra na Cialuz Illuminato Design, tanto na loja da Presidente Vargas, 407, como também na unidade em Uberlândia, na Rondon Pacheco. Acesse também o site Cialuz.com.br. Parabéns, Cialuz Illuminato Design como fornecedor oficial da Casa Cor Ribeirão Preto 2018. E até a próxima, Adriano. E aí E aí E aí